O primeiro aniversário, infelizmente eu não botei em São Paulo, mas o monarquia velha agora da portela não tá aqui no Torre de União. Já estão todos convidados, vem pra cá que o negócio fica, show de bola. Aproveitar, deixa eu cantar isso aqui que é do cara. O que conhecia deve ter que ir a cantar, já existem rumores que te encontraram por aí. Os corredores, se machucando, reclamando desatores, de um amor que te mudou e me fez chorar. Todos os corredores, a tua vida são os corredores, os corredores, os corredores, os corredores, os corredores. O que conhecia deve ter que ir a cantar, já existem rumores que te encontraram por aí. Os corredores, se machucando, reclamando desatores, de um amor que te mudou e me fez chorar. Os corredores, se machucando, reclamando desatores, de um amor que te mudou e me fez chorar. Os corredores, se machucando, reclamando desatores, de um amor que te mudou e me fez chorar. Os corredores, se machucando, reclamando desatores, de um amor que te mudou e me fez chorar. Os corredores, se machucando, reclamando desatores, de um amor que te mudou e me fez chorar. Os corredores, se machucando, reclamando desatores, de um amor que te mudou e me fez chorar. Os corredores, se machucando, reclamando desatores, de um amor que te mudou e me fez chorar. Os corredores, se machucando, reclamando desatores, de um amor que te mudou e me fez chorar. O que é isso que eu fchi e me fez chorar? O que é isso que eu tenho? Mais barulho aí! E aí